As Assembleias de Voto abriram também na Macedónia para legislativas antecipadas. Quase 2 milhões de eleitores vão escolher um governo e 123 deputados, entre pouco mais de 1.600 candidatos de 18 partidos. O grande braço de ferro trava-se entre as duas principais forças políticas, a Organização Revolucionária Macedónia Interna no governo e a Aliança Social-Democrata da Macedónia na oposição. Os dois partidos têm alternado na cadeira do poder desde a independência em 1991. As sondagens dão como certa a vitória do primeiro-ministro Nikolai Gruevski.